Temos um espaço aqui para poder estar expondo o outro lado da moeda, né, porque os fatos nunca é uma única via, né, sempre tem dois lados e estão expondo, Zé, acusações falsas e vazias, então acredito que esse podcast seja, tomara que tome grandes proporções e possa aparecer aí para muita gente que de fato são falsas e não tem nem cabimento. Enfim, vamos lá, vamos desenvolver isso aqui, porque é muito triste para nós familiares, para minha sogra, para minha sobrinha, para todas as pessoas que o Zé comentou e citou no programa, escutar ele tendo que se justificar de uma coisa que de fato ele não é. Graças a Deus o programa Fazenda é gravado diferente da vida real, né, na vida real a gente teve que ficar se justificando e se policiando de muitas coisas e explicando o que não faz, mas aqui eu estou para defender o meu marido e não é ator que estamos casados há 10 anos, ele morre com o marido. Porque ele fala com muito orgulho, né, Luciana? Sim, nós temos um ótimo relacionamento. Né, ele fala com muito orgulho, é lógico que a saudade, o relacionamento de vocês, o quanto um é amoroso com o outro, isso é uma construção de casais, isso é natural, pessoas que entram num reality ou porque estão namorando, casados ou solteiras. A questão é que ele traz o seu nome, traz a sua família num momento que não foi para falar de amor. Exato. Foi um momento extremamente pesado, o Zé teve uma inteligência emocional muito forte desde o início, porque ele começou já a ser atacado pela Suelen, pela Larissa, não que vocês não estivessem preparados, vai ter briga no reality, mas foi além do que você imaginava para o início de Fazenda 16, Luciana? Foi muito além, muito além, foi além do limite possível e inimaginável, mas nós já estávamos preparados para isso, eu fui uma das principais pessoas que apoiei o Zé aí, o programa, né, e eu falei para ele, pode ir, que o resto aqui fora eu resolvo, eu sempre fui muito forte, base aqui em casa, e eu não acreditava que isso poderia respingar em mim, mas estamos aqui, né, para poder explicar o outro lado da moeda ao público, que esse Zé Love, agressor, que a Suelen se apegou aí nessa situação, infelizmente não, felizmente não existe, né, é um personagem, é uma crítica que ela faz para justificar todos aqueles votos manada, né, efeito manada que o Zé teve, e eles acham que fazendo isso, talvez eles consigam, sei lá, driblar o público? Quem dribla o público, gente? O público não é burro não, querida. Não. Graças a Deus, o público não é burro, né, doutora? E tem a Gisele também como uma advogada criminalista, menina do céu, uma profissão tão linda, tão linda, e ela usa dessa... Acho que ela perdeu a mão ali, como o próprio Lucas Celso postou, né? Sim, sim. Cuidado por fulano, por você ciclano, por você beltrano, por nananã e nananã e por você Adriana, eu, oi? Exatamente. Foi muito além, e o público, o público teve essa sensibilidade. Eu não faço parte desse mundo da mídia, do reality, do podcast, do não sei o quê, disso, daquilo. Eu, pelo contrário, sou uma empresária, administro minha casa, sou esposa, o Zé também não faz, foi um atleta profissional de futebol, a gente não vive desse mundo da internet, pelo contrário. Sim, imagina, conheço a carreira do Zé aí. E assim, é tudo muito novo, mas graças a Deus, né, nós temos uma boa base familiar, o Zé vem de uma boa base familiar, de boa criação, e assim, a gente tem estrutura psicológica tranquila e apoio jurídico, graças a Deus, pra que a gente possa estar rebatendo essas acusações sem fundamentos. Aí entra a doutora Joana, Joane, né, Joane, a anunciação. Obrigada, minha querida, obrigada. Eu que agradeço por estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante, né? Muito isso, e com certeza será um bate-papo muito esclarecedor. 10 dias de A Fazenda, primeira formação da roça, aliás, o Zé Love tá na roça hoje, bora, galera, que quer manter o Zé Love no jogo, foco no R7, tem o Sash e a Vivi também. Doutora Joane, você, já vou falar você, porque é jovem, com todo respeito. Obrigada. Poucos dias de reality, talvez, não sei, assistindo como uma telespectadora, mesmo que advogada, mas, muito provavelmente, você não tava imaginando que tão cedo já precisaria, ou pelo menos a família do Zé, ou até todos nós aqui, fora de uma interferência tão pertinente. Quando você se deparou com tudo, doutora, como é que foi? A família já falou, doutora Joane, dá uma olhada nisso aqui, ou você realmente tava assistindo. Como é que toda essa situação, e que pena, porque provocada pelos próprios peões, é como tudo isso chegou pra você, e qual tá sendo o posicionamento da família do Zé Love? O próprio Zé, lá dentro, disse, as pessoas terão que arcar com aquilo que me acusaram. Então, como chegou tudo isso pra você, o que você viu, e qual é a posição da família do Zé Love? Vamos lá, gente, boa tarde pra vocês, agradeço estar aqui. Esse é um tema muito relevante, muito importante, até porque eu milito bastante em defesa das mulheres, e eu fico imensamente triste quando eu observo que tem mulheres que pegam uma lei tão séria e avacalho, torne militância. Porque quando uma mulher faz isso, ela acaba descreditando uma mulher que verdadeiramente precisa. Eu assisti essa parte da Fazenda, inclusive, quando eu estava assistindo, eu até comentei, falei, poxa, ele se alterou, mas eu percebo que a outra parte também tava meio que o provocando pra ver se ele perdesse a estrutura, e viesse a cometer, de fato, um crime contra a mulher. No que eu assisti, o que eu particularmente vi como advogada? Duas pessoas que simplesmente se alteraram. Normal de reality, hein? Que é normal do reality. E normal de reality, pelo amor de Deus, aliás, tem coisa muito pior. É bem normal, é treta de reality, é. É, normal, dois seres humanos estão ali, estão alterados. Agora, vir essa militância, trazer pra esfera de violência, isso daí, na verdade, trata até de um crime de difamação. O que é difamação? É você atingir a honra de uma pessoa, nesse caso aí de forma subjetiva, e você traz de uma forma pra denegrir a imagem daquela pessoa no âmbito social, porque você quer construir uma falsa realidade, né? Pra prejudicar aquela pessoa no ciclo social dela. Não existiu, em nenhum momento, ali, violência, né? Em espécie alguma. Quando a gente fala da violência psicológica, a gente tá falando do quê? Pras pessoas entenderem, né? Até pra elas saberem se é violência ou se não é violência. Quando a gente traz a violência psicológica, a gente fala de ameaças. A gente fala de uma pessoa que ela tá envolvendo outra numa cadeia, que ela está trazendo aquela pessoa a ser manipulada, né? A gente fala de uma pessoa que leva outra pessoa a ter um isolamento por conta da manipulação, que ela, inclusive, vai se abalar emocionalmente, vai se anular emocionalmente, né? Nesse caso em questão, o que a gente vê como advogado? A gente observa que são pessoas que pegam uma lei séria pra tirar vantagens. E esse tipo de assunto a gente não pode dar crédito, por quê? Quando a gente coloca em rede social, principalmente na fazenda, mulheres que ficam nessa militância transformando um fato tão sério que muitas vezes leva outras mulheres à morte, a gente vai pegar uma lei boa e vai trazer um descrédito pra ela. Sim. A gente vai trazer um descrédito pra ela. Por isso que é irresponsável. Eu até fiquei buscando várias palavras. Elequizinho, vamos separar o trecho da Gisele, por favor? Até pra contextualizar que tava com medo. Você viu um da Casa da Árvore também? Ah, tem também, ó. Tem da Suelen, tem da Gisele, tem da própria Raquel. Isso durante a votação. Tem um outro momento que a Suelen, acho que foi ontem, ela fala ali na Casa da Árvore. Eu tenho medo do Zé. Até a gente tem aqui. Eu acho que ele só não me bate, gente. É sério. Eu falo é assustador porque ele só não me bate porque tá no papel. É importante pra gente contextualizar da galera que tá chegando com a gente. Tem superchat também. Deixei disponível pra que as pessoas fizessem perguntas. Eu busquei várias palavras que pudesse expressar. Deixa eu fazer um parênteses nessa fala da Suelen? Deve, por favor, Lu, por favor. Essa fala da Suelen. Ah, eu tenho medo do Zé Love. Gente, com que tipo de homem que ela convive? Ela mesmo fala sobre o convívio das pessoas que ela convive. Porque, assim, de verdade. É, a gente tende a falar sobre o retrato daquilo que nos cerca. Da realidade dela, exatamente. Se ela vive nesse meio, se ela vive nesse meio da mídia, do influencer, da Instagram, disso, daquilo, nós não vivemos. Nós somos uma família. O meu marido era atleta profissional de futebol. Apesar dele ter sido muito famoso, o Zé sempre teve uma base de família absurda. E aí E aí